A religião é apenas uma compreensão cultural do sobrenatural Por isso, os árabes são muçulmanos, os chineses são budistas, os indianos são hinduístas e os europeus são cristãos Apenas nós africanos procuramos um deus fora da nossa cultura Hoje em dia, no continente africano, essas são as principais religiões O cristianismo ocupa o primeiro lugar, depois vem o islamismo e depois as outras religiões E ainda as religiões de matriz africana são de menor percentual A carta de Leopoldo II aos missionários revela que a religião cristã ao seu implementado no continente Foi algo muito bem pensado, para que o africano pensasse somente em religião e nada mais Leopoldo II disse aos missionários que o principal objetivo deles no Congo Não era ensinar ao negro conhecer a Deus, porque isso eles já sabiam Leopoldo II disse que um dos objetivos era usar textos específicos que recomendam amar a pobreza E que também fazer com que os negros tenham medo de ser ricos, para que eles possam ir para o céu Jomo Kenyatta, o primeiro presidente do Quênia, disse em um dos seus discursos Quando os missionários chegaram, nós tínhamos a terra e eles a Bíblia Nos ensinaram a orar de olhos fechados, quando nos abrimos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia Os chineses, os árabes e os indianos, por exemplo, foram todos colonizados pelos ingleses Mas se recusaram em adotar a cultura britânica em seus territórios Nós africanos colocamos nossa vida em risco em defesa de uma cultura estrangeira Por isso, está na hora de levantarmos e dizer um basta Basta de neocolonialismo dentro do continente africano Chega de adotarmos outras religiões e outras culturas dentro do nosso território Por isso, toda forma de revolução é bem-vinda e positiva Está na hora de nós tirarmos toda a influência que o Ocidente tem no continente africano O que você está achando sobre essa nova revolução no continente africano? Deixe aqui nos comentários e não esqueça de você me seguir Para você estar atualizado do que está acontecendo no continente africano